Quem trafega pela BR-101 já nota uma diferença no pavimento. O trecho sul da rodovia conta com um asfalto de micro-revestimento a frio, material novo e que deve ser adotado para trabalhos de melhoria na via. A tecnologia tem menor custo e o material é de mais fácil aplicação. Além disso, este tipo de pavimento evita o fenômeno conhecido como aquaplanagem, já que possui impermeabilidade em dias de chuva. O asfalto já é utilizado em outras rodovias e esta é a primeira vez que a cobertura é usada na BR-101. As vantagens deste tipo de material estão ligados à maior segurança e menor geração de poluentes. Contudo, este pavimento não substitui as três camadas asfálticas que compõem as pistas duplicadas. Este tipo de pavimento também é encontrado em outros quatro trechos da rodovia na região.